Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou gravar pra vocês o pão mais rápido e fácil do mundo, que é feito no litificador. Então, bora lá pra receitinha. Se você chegou aqui de paraquedas, sinta-se em casa, é um prazer ter você aqui junto com a gente também. Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para os vídeos chegar direitinho para você durante a semana. E para as minhas amigas que já estão aqui, não se esquece de deixar o seu likezinho para não se esquecer, tá bom? E para você ainda que não me segue lá na minha rede vizinha, corre lá para você ficar ainda mais perto e coladinho de mim em tempo real. E então, para a gente iniciar o nosso vídeo aqui da receitinha, eu já coloquei o meu forno para dar aquela aquecidinha para o pão crescer aqui dentro, porque como tá frio, então eu preciso usar o manter aquecido, porque vai ajudar o pão crescer, tá bom? Aí eu coloquei no modo aquecimento inferior, tá? Então, lembrando sempre disso que não é para assar, mas sim para aquecer o forno. E aqui na bancada eu já preparei tudo para vocês, para ficar bem facinho para vocês entenderem. A gente vai precisar de um ovo só, inteiro, uma xícara de leite, eu tô usando zero lactose, tá? Meia xícara de óleo, um sachê de fermento biológico, que dá em torno mais ou menos uma colher de sopa, uma colherzinha de café de sal e duas xícaras e meia de farinha de trigo e duas colheres de sopa de açúcar e uma forma untada com margarina, tá bom? E aqui desse lado, como vocês podem ver, que eu já estou com o meu copo do lixificador novo, gente. Só que eu tive que comprar no preto, porque não tem mais dessa linha aqui, Marsala. Não tem problema por enquanto, né? O importante não ficando sem. E aí, então, gente, vamos colocar aqui um ovo, né? Vamos adicionar aqui a nossa xícara de leite, sempre começando pelos líquidos, tá? Meia xícara de óleo, tudo aqui, tá, gente? E vamos colocar também a colherzinha do fermento, o açúcar e vamos adicionar a pitadinha de sal. E vamos colocar pra bater a nossa misturinha. Agora, gente, vamos adicionar a nossa farinha de trigo aos poucos. Vamos colocar a metade e depois a outra metade. E é então, gente, o ponto da massa é isso aqui. É molinha mesmo, mas tem que ficar bem lisinha. Se você quiser bater na batedeira, você bate, tá bom? Aí você vai colocando os ingredientes aos pouquinhos, tá bom? E lembrando sempre de esquentar o leite, tá, gente? Eu esqueci de falar pra vocês. Você deixa aquele morninho pra quente, porque aí o fermento fermenta mais e fica um pão mais bonito, tá? Como tá frio, então sempre tem que lembrar de esquentar o leite. Gente, não esquece disso, tá bom? E agora aqui, gente, eu vou passar pra minha forma. E vou aguardar 35 minutos pra crescer. Tá bom? Normal. Fica um pouquinho difícil de tirar, porque é uma massa mole, né? Então precisa de uma espátula. Como agora as crianças tá em casa, tá todo mundo de férias, né, gente? Tem que ter um pãozinho pra tomar o cafezinho da tarde. Então esse daqui é o pão mais rápido e fácil que tem, gente. Pra preparar mesmo assim, bem rápido. E além de tudo, muito delicioso, tá? Vou dar uma pincelada com um pouquinho de óleo aqui em cima, gente, pra não grudar a nossa massa no plástico. Porque senão, gente, não há Cristo que tire, né? Bem pouquinho, tá? Pode ser azeite também. Eu tô fazendo com óleo normal. Só pra não grudar o meu plástico aqui em cima. Pra ficar mais fácil pra tirar. Aí quando crescer, a gente já liga o forno. Just for somebody to love and to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time It's all been a waste of time How could somebody be with someone else A Maia já acordou E eu vou fazer aqui um mamazinho pra ela E vou cuidar da casa, né, gente? Ela mama 180 ml Que é equivalente a seis colherzinhas Três, né? Quatro Cinco Seis Esse leitinho aqui que ela toma, gente É o nestogeno E vocês ignoram o barulho da TV Porque agora, gente Que essas crianças de férias Não tem jeito, né? Então sempre vai ter uma TV aí no fundo Ou a Maia chorando Tá? Agora eu vou chacoalhar aqui E vou levar pra ela Oi? Você quer um TT? Quê? Quer? Quê? Fala oi pras meninas Fala oi pras meninas Fala oi, meninas Fala oi, meninas Fala eu vou mamar um TT Parece que não quer não, gente Vou deixá-la aqui, então E vou lá Dar uma ajeitada no quarto Deixar o quarto arrumadinho Ela dormiu aqui no carrinho Eu até prefiro Porque aí quando ela acorda Ela não chora E então, gente Chegando aqui no meu quarto Olha a baguncinha que tá aqui nesse quarto Aqui tem uma blusinha da Maia Que ela chegou de manhã Aí eu já tiro Porque é muito grossa Pra ela ficar andando Pra lá e pra cá Eu tiro Aí de manhã Ela acordou Porque ela chega Ela já vem pra minha cama A gente continua dormindo Porque ela chega muito cedo Ela chega às 6h55 Aí eu coloco ela aqui Pra dormir Comigo Aí, gente Ela varou tudinho Na roupa hoje, ó Tá aqui essa roupinha dela Pra me levar pra lavar Né? Eu vou juntando a roupinha dela Em um baldinho E depois eu coloco pra lavar Passa o sabão E ponho pra lavar E do lado de cá, gente Tem umas roupinhas aqui também, ó Que eu preciso tirar daqui E levar lá pra lavanderia também Colocar lá pra lavar Já tá tudo separadinho É, a gente teve o aniversário Da Carol No final de semana Aí a gente usou Essas roupinhas aqui Então é tudo, tudo Limpinha, sabe? Então é só colocar na máquina Mesmo o produtinho É, brilhante o tiro E brilhante em pó Coloco pra bater Aí eu vou deixar até pra vocês No final do vídeo O parabéns dela Que eu gravei um tapezinho Pro Insta, né? Aí eu vou deixar aqui Pra vocês também Ela ficou tão emocionada, gente Com esse aniversário dela A gente deu pra ela Uma airfryer Né? Eu comprei pra ela Vou deixar aqui No cantinho da tela Pra vocês verem E a Gabi Deu uma torradeira pra ela E aí, gente É tão bom dar as coisas Pra casa E a pessoa vai estar usando No dia a dia, né? É muito bom E aí, gente É muito bom Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora está o Ben, está a Maia, o dia inteiro. Né, Maia? Você vai ajudar eu a forrar a cama? Vai. Gente, olha que coisa mais fofa da vida. Quem puderá me defender? Eu. A Maia. Ai, gente do céu. Então, bora lá continuar aqui arrumando aqui a nossa cama posta, jogando aquele cheirinho bem gostoso, né, gente? Deixar o quarto em ordem e fluindo aquele cheirinho maravilhoso que traz paz, né, gente? Uma caminha arrumada, uma casa organizada. Isso traz paz para o nosso coração, né? Aí, as outras coisas que é a faxina, a gente vai limpando conforme dá. Aquilo que não dá, fica para outro dia também. Não tem problema. Sem se cansar, sem se irar. Com criança em casa, não tem como fazer muita coisa, né, gente? Então, a gente tem que fazer aquilo que dá. É isso aí, gente do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô colocando aqui, gente, duas medidinhas da tampinha do Ola pra bater essas roupas brancas e vou colocar um pouquinho de sabão em pó. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vou deixar mais um pouquinho, já deu meia hora que ele tá aqui. Então, vou deixar mais um pouquinho, só pra dobrar o tamanho ali da forma. Daí, eu já vou tirar tudo daqui, a cobertinha, esse tabuleiro aqui. Daí, eu já vou ligar o forno e aqui mesmo já eu coloco pra assar. Nem vou tirar muito pra fora pra não tomar vento, porque tá frio. Senão, pode abaixar e a massa não ficar muito boa. E confesso pra vocês, gente, que eu nunca fiz esse pão de lixificador, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo aqui com vocês, pra gente ver se dá certo, né, Maia? Pra nós tomar cafezinho, né? Cafezinho da Tide? Eita, peguicinha! Já estou aqui de volta na máquina novamente e vim colocar o amaciante. O amaciante que eu tô usando, gente, é aquele um da compra, ó. Já tá até acabando e vou dar um feedback pra vocês dele, né? Gente, ele não fixa na roupa como o tradicional mesmo, que é o azulzinho. Mas é bem gostoso o cheirinho dele aqui no vidro, quando a roupa tá bem molhada, é bem cheirosinho. Só que o probleminha é que ele não fixa na peça depois, mas fica muito macio. Você que tem alergia ao cheiro, então, pra você vai ser excelente, tá? Porque ele não fica aquele cheiro forte na roupa. Então, eu super indico pra você que tem alergia ao cheiro, tá bom? Mas pra mim, que eu gosto de sentir aquele cheirinho na roupa, pra mim não foi legal. Mas não deixa de não ficar macio, fica bem macio a roupa, tá bom? Agora aqui é só ligar, que eu já programei o enxago, 20, né? Não precisou colocar o enxago mais, porque terminou todo o processo por inteiro. Então, eu voltei aqui só pra colocar o amaciante. Agora aqui, gente, nesse potinho, eu coloquei uma geminha de ovo, coloquei uma colherzinha de açúcar e uma pitadinha de leite e mexi bem. Agora eu vou pincelar o pão. Já tirei o pão de dentro dos embrulhos que tava ali, gente, ó. Mas não vou poder tirar o pão de dentro do forno, porque tá frio aqui fora. Eu toquei um pouquinho aqui, ó, na forma, ó, tá vendo? Nesse cantinho aqui, ele deu uma levemente abaixada. Então, não vou mexer, gente. Se eu tirar pra fora, eu vou perder todo o crescimento do pão, tá bom? Então, eu aconselho vocês nem passar, tá? Do jeito que você estirar o guardanapo, o que for que você for colocar, você já liga o forno pra assar, pra não perder todo esse crescimento. Eu coloquei aqui, ó, em 180 graus, quase pra 200 graus, tá bom? Então, vamos aguardar aqui o nosso pão. E aí, eu já vou finalizar o vídeo com vocês, passando um café. E vamos ver se esse pão presta ou não presta, né, gente? Mas, eu vi a receita, da onde eu peguei, tava perfeito. Vamos ver se vai dar certo comigo também, tá bom? Aí, eu vou passar um cafezinho e vou virar a câmera pra despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa pequena rotina, né? De quarta-feira, esse vídeo saiu hoje pra vocês aí na quinta. Mas, foi gravado quase que em tempo real, pra não deixar vocês sem estar aqui comigo, aqui dentro do meu lar, tá bom? E olha só quem tá dormindo. Eu falando com vocês ali, viro pra trás, a Maia tirando o cochilo. Ah, menininha! Tomou banho, tá bem limpinha, laveu os cabelinhos. Chega, tá até soltinho o cabelinho dela, eu lavei. Só coloquei a mesma roupinha, porque a roupinha dela não secou. E vou deixar ela tirando o cochilinho aqui. Enquanto isso, o nosso pão vai tá ali assando. Eu vou passar um mopezinho aqui na sala e na cozinha. E aí, gente, ela fica aqui dando esse cochilinho pra me finalizar o vídeo com vocês, né? E aí, gente, ela fica aqui. 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 And you clap it too We can always make it through What we do is what we do I can take you anywhere Somewhere We won't be scared You will see me flying high I'm staring into your blue eyes We don't need nobody else I got you And you got me too I've been saving I've been saving you And you saved me too Yeah, I need it Don't you need me too Cause I need you Yeah, so call me anytime That you need a favor Call me anytime I can come and save you Oh, oh Call me anytime That you need a friend And call me anytime When you're out of time And you I got you Já tirei aqui, gente, o pão de dentro do forno, ó Ó, até passou um pouquinho aqui do ponto, tá bem dourado. Aí eu vou virar ele aqui, ó. Opa, tá bem descoladinho, gente, com a mão eu não vou conseguir virar, peraí lá. Hã? Tá quase melhor, né, mais? Tá quase melhor, né? Opa, deixa aqui um pouquinho, gente. Já, já eu levanto com as duas mãos, porque tá com um pouquinho de óleo aqui, ó. O Adilson já até chegou, vocês estão ouvindo aqui dele brincando com a nenê. Olha lá, todo mundo mima, gente, todo mundo mima. Essa criança, porque é uma princesa. Vou passar um cafezinho aqui agora, gente, pra gente tomar. O Adilson vai tomar um banho, e aí eu passo o cafezinho enquanto isso. E já, já eu vou virar a câmera pra finalizar o vídeo com vocês. Já limpei toda a casa, passei uma opzinha na casa inteira. Ficou tudo limpinho, tudo gostoso. Coloquei tapetinho aqui, ó. O Pedro tá aqui também no cantinho que chegou com o pai dele. Daqui um pouquinho também vai tomar banho. E é isso, gente. E eu tô aqui, princesinha. Eu tô aqui, meu povo. Eu tô aqui, meu povo. Eu tô aqui, meu povo. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, gente, eu vou colocar aqui o cafezinho pra coar. Já coloquei a chaleira pra ferver com açúcar, porque o meu fogão ainda está estragado. Então, pra evitar ficar ligando o bujão e desligando, eu vou passar o meu cafezinho aqui na chaleira elétrica. E agora, meus amores, estamos prontos pra gente ficar por aqui, né? A Maia daqui um pouquinho já vai embora, pra casa. Tá ali no carrinho ainda, porque é uma mocinha. Gente, ela não dá trabalho, tá? Só tem que, sim, levar ela pra lá e pra cá no carrinho pra mim poder fazer as coisas, senão eu não consigo. Às vezes as perninhas dela doem, aí eu tenho que colocar ela no carrinho. Então, ó, nossa mesinha aqui tá pronta. Daqui um pouquinho eu vou levantar aquela forma. O Pedro colocou aqui a mesa pra mim, enquanto eu tava ali preparando a chaleira com a água e com açúcar. Aí ele preparou toda a mesinha aqui, bem simples, pra gente tomar esse cafezinho com esse pão aqui, ó. Né? A gente vai ver se pressa ou não pressa, né, gente? Deixa eu subir. Deixa eu ver se tá quase. Tem um lado aqui que tá presinho, por isso que eu deixei. Tá bom? Então, bora lá, meus amores, passar esse cafezinho delicioso pra gente finalizar esse vídeo. Essa data tá errada, tá, gente? Não é essa data não, hoje é dia 10. Se você quiser, você quiser ir pra gente finalizar esse vídeo. As times do still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed but just a little bit Oh, there must be gold on those leaves And honey on those fingertips Can you imagine us two Out in the woods in a big old house We'd pass our days on clouds Floating around Oh, since I met you I feel unbreakable Oh, I can take it all Wish me good luck Give me the courage to ask for more Oh, there must be gold on those leaves And honey on those fingertips But we could be birds Discovering the world The best ones they've ever heard about Oh, there must be gold on those leaves And honey on those fingertips I promise you, promise you Oh, there must be gold on those leaves And honey on those fingertips I promise you, promise you I promise you The light on the cloud The light on the cloud And then it's it, gente Já vim aqui dar meu feedback pra vocês Ficou delicioso esse pão Por mais que ele ficou com uma carinha de bolo Mas ficou perfeito Ficou saboroso Ficou macio Ficou muito gostoso, tá bom? Então vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Deixe o seu like Se inscreva no canal E me segue lá na minha rede vizinha Pra você ficar ainda mais perto E coladinho de mim Beijinho pra todas vocês, né, Maia? E a gente aguarda vocês Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau